Aqui estamos mais uma vez, fazendo uso dessa tribuna, e quero novamente mandar um abraço aos nossos queridos telespectadores, internautas, em questão de essa sessão ordinária. Eu quero aqui dar continuidade àquele assunto que eu estava falando a respeito do CIMI, até porque o CIMI, ele atende crianças, jovens, adultos e principalmente idosos. E eu quero dizer que, fruto da reunião que eu estive ontem, de manhã, com eles, lá no escritório, em frente ao Hospital Alvorada, eu vou terminar de ler o informativo. Informamos que estamos em processo de mudança interna do sistema operacional para melhorar o controle dos procedimentos dos prestadores, com a operadora e também com o usuário, para assim conseguir proporcionar atendimentos com tranquilidade e rapidez, porém sabemos que, quando fazemos uma mudança grande, ele gera muitos transtornos, confiança, incômodos e certamente demoramos a adaptar aos nossos procedimentos e regras. E é isso que está acontecendo. E assim que terminarmos essa, tenho a certeza que a centralização dos atendimentos será bem dinâmica, pois sabemos que o objetivo dessa administração é trazer aos usuários sempre a excelência do atendimento e, para isso, treinarmos nossa equipe diariamente para que possa proporcionar melhor a você. Então, eu quero dizer para vocês que, em relação à portabilidade especial para outra operadora, quer dizer, a saída de outra operadora, caso você, beneficiário, queira fazer, vamos continuar a atendê-los. Então, quem quiser mudar de operadora, é só ir lá no escritório do SIM, em frente à Alvorada, pegar um documento, assinar e aí você faz a transferência. Mas isso é uma questão para se amadurecer, porque, na verdade, hoje, as mensalidades que os conveniados no SIM paga são realmente bem mais em conta, bem mais barato que outros convênios. Então, você pode analisar com carinho essa possibilidade, porque, de repente, você acaba tendo uma atitude errada. Mas o SIM está se organizando, está realmente acertando todas as suas dívidas, inclusive os médicos, e o SIM está lá, junto com o Hospital Alvorada, fazendo o atendimento aos seus conveniados. E esse papo que o SIM vai fechar é tudo mentira. Então, fique tranquila em relação a isso. Eu quero aqui parabenizar a Fundação Cultural pelo evento que aconteceu na semana passada, lá no Parque dos Sinos, lá no Ducamar Jacareí, em homenagem aos 20 anos da LIC e as empresas patrocinadoras desse evento cultural. Eu, ontem à noite, participei aqui, eu tive a honra de participar aqui ontem à noite, uma solenidade em homenagem aos soldados do tiro de guerra de Jacareí, através de uma sessão solene. E teve aqui ontem, mais ou menos, uma média de 43 soldados do tiro de guerra. Mas o Tenente Coronel, que também esteve presente aqui, o Sr. Ivani, que eu não me lembro o nome dele. Então, quero parabenizar pelo evento, que foi muito bonito, inclusive. Eu quero aqui também falar a respeito do assunto que está muito discutido aqui na tribuna e na cidade, que é a questão do SAMU. Eu lembro-me que, na época, quando o SAMU foi discutido em São José dos Campos, através da Ângela Guadaguinin, eu tive o prazer de pegar uma copa desse projeto e aqui nessa casa, eu também transformei, eu fiz um projeto para a vinda do SAMU para Jacareí. E esse projeto foi aprovado pela Câmara Municipal e aí foi para a Prefeitura, a Prefeitura não sancionou. Aí, voltando para a Câmara regimentalmente, atendendo o período, aí a Câmara sancionou o projeto do SAMU, que hoje, graças a Deus, já está em Jacareí. É claro que algumas falhas é outra, mas devagarinho vai sanando esses problemas para que realmente a nossa região, como Jacareí, Parabuna, Guararema, ou melhor, Santa Branca, enfim, Garatá, possa ser beneficiada por esse sistema do SAMU. E na época, inclusive, na época, inclusive, eu não sei que, o SAMU vinha para os municípios e traria também um fundo financeiro para que os municípios criassem algumas OBSs. Como houve uma mudança, me parece que esse recurso não está vindo mais. Mas o SAMU está aí, graças a Deus, e com toda certeza vai ser de ter uma utilidade para Jacareí e a nossa região. Portanto, um abraço a todos. Muito obrigado pela atenção.